Eu tenho 66 anos, nasci em Curitiba, me criei em Antonina, eu estudei inglês até os 26 anos, mais ou menos, mas só o básico. E achava que era muito difícil para mim, nunca consegui falar direito, e aí acabei desistindo. Depois, por curiosidade, entrei no Hello Flix no final do mês passado, e pela simpatia da professora, obviamente, e pela facilidade, um inglês leve, uma coisa que a gente aprende brincando, ouvir e falar, sempre foi uma dificuldade para mim. Então, eu me considero como se estivesse partindo do zero, mas estou aproveitando muito, e isso está me ajudando, não só no inglês, mas na minha vida particular, porque eu estava me achando muito passadinho, velho ou não, porque eu sempre me julguei jovem, mas eu me achava já meio passado, para tentar aprender inglês, e vi que não tinha nada a ver. E a professora tem uma paciência de jovem, acho que se você fosse médico, seria geriatra. Eu senti muita honestidade e muita confiança desde o começo, e estou adorando. E aí E aí E aí E aí Obrigado.